Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, dessa vez, para fazer um tutorial aqui para a gente estar colocando tanto no canal como nos sites de vendas aí para você que adquirir essa máquina aqui para você não fazer besteira, tá certo? Se fizer besteira, perde a máquina, a garantia não cobre, tá ok? Na verdade, eu garanto a quem compra de mim mas tem mais parceiros aí da marca que vende e que usam o nosso vídeo também, entendeu? Não tem problema, é a mesma coisa, é a Siga Todos mas a minha garantia, o meu compromisso é com quem compra direto de mim mas o vídeo está valendo a mesma coisa adquirir o Siga Todos, o vídeo é o mesmo, tá certo? A Siga Todos no Brasil, top de linha está dando um banho aí em muitas marcas aí, tá ok? Vamos lá, não deixe de inscrever no nosso canal compartilhar os nossos vídeos e se tiver interesse em receber mais vídeos do nosso canal, você deixa o sininho acionado, tá certo? E se você gostar do vídeo, você faz assim e se não gostar, faz assim e explica lá embaixo o porquê não gostou mas fala, eu não agradei do vídeo por isso, por isso, por isso, isso, tá certo? Porque as críticas também fazem a gente crescer, tá ok? Então vamos lá, olha só, vamos começar a montar essa máquina aqui agora O que que a garantia não cobre? Olha só, ela tem muito costume de quebrar esse detalhe aqui essa artezinha aqui Por quê? A garantia, ela vai cobrir pra você se essa arte quebrar, ela vai mandar outra artezinha pra você depois que você mandar a foto pra o seu vendedor ou pra mim dessa parte aqui, olha essa parte aqui de dentro dela e aqui não pode estar riscado rasgado porque se tiver rasgado é porque você não fez o que eu vou te ensinar agora e quando você girava ela, ela estava pegando aqui, olha tá certo? E aí você fala Ah! Quebrou aqui, rapaz, aqui, olha tem gente que vai chorando Eita, quebrou aqui, tudo Olha aqui como é que tá Até porque também é simples de arrumar não precisa nem ficar ligando isso aqui é simples é uma arruelinha soldada aqui mas se tiver na garantia a gente cobre, é claro pode ligar, tá certo? Mas o que que você vai fazer pra não acontecer isso de jeito nenhum? É só isso aqui 10 segundos porque o camarada, às vezes com muita pressa e não olha o vídeo olha aqui você fez isso aqui, ó ó ela vem dentro de uma caixa muito apertada ó você fez isso aqui umas três vezes aqui você baixou abriu a arte dela que ela trabalha assim aí ela vai tá aqui, ó ela não encosta mais aí quando ligar pra falar que a minha arte quebrou se você pra você receber outra você vai ter que mandar junto também com a reclamação uma foto desse detalhe aqui sem tá rasgado porque se ela pegar aqui ela vai rasgar aí a gente sabe que ela só pega aqui se você não fizer isso entendeu? então aqui é a primeira parte isso aqui primeira parte que você tem que entender porque senão você vai quebrar a sua máquina tá certo? não foi culpa do fabricante tá ok? vou dar um pause e agora vamos prosseguir um outro detalhe que você também não pode esquecer de jeito nenhum de maneira nenhuma é de assistir os outros vídeos que mostra como lubrificar a sua máquina porque a garantia não vai cobrir um motor de uma máquina que bateu por falta de lubrificação e só tem uma razão pra camisa arranhar pra bater o motor não tem hora de dois tempos é a única razão ou ou se você trabalhar durante as primeiras 20 horas com ela gaisada na última na última pode acontecer isso também ela pode travar sabe por quê? porque ele é um motor estándar é zero novo e tem que amaciar entendeu? tem que amaciar depois das primeiras 20 horas você pode trabalhar com ele numa aceleração mais alta diretão mas antes das primeiras 20 horas você tem que trabalhar com ele oscilando vamos 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 deu pra você entender? então é mais ou menos assim e é o correto trabalhar com uma máquina só assim tem gente que acelera ela todinha e deixa o pau quebrar ah, maluco não pode fazer um negócio desse do jeito nenhum ok? então vamos lá agora vamos montar o vídeo vai ficar grande mas tutorial só assiste quem precisa aprender é um curso pra você não perder aí sua máquina ok? primeiro nós vamos ligar esta conexão este eixo isso aqui é um eixo cardão flexível nós vamos ligar ele no pé do motor lembrando que você tem que engraxar este eixo porque senão ele vai quebrar ferro com ferro girando 14 mil rotações por minuto não vai demorar muito tempo ele vai quebrar tem que engraxar tá certo? que hora que ele engraxa? toda máquina é bom você dar a revisão antes de usar e a casa 10 horas de uso é a revisão tá certo? tá encaixado ó certo? simples ele vem com este buraquinho aqui e tem um piminho aqui é só você levantar o pino e aí você vai procurando colocar o engatado já está engatado lá vou dar mais uma pausa então vamos aqui para a segunda parte é o segundo eixo cardão você provavelmente vai receber um eixo desse aqui entendeu? essa parte aqui do cardão dentro do tubo é aonde você vai colocar essa artezinha tá certo? você vai usar essa parte que tem dois parafusos para frente e aí você vai tirar esse do meio tem o primeiro primeiro segundo terceiro esse do meio já caiu justamente esse para quê? que é para você engatar ele conectar ele aqui eu estou vendo que ele vazou está em direção ao furo que tem aqui e esse parafuso é o que trava tá certo? aqui agora é só só apertar aqui agora que já está apertado qual é a outra parte nós vamos pegar aqui como eu te falei de três o que sobrou esse maior a gente tira e aí você vem nessa outra parte agora é bom você lembrar que primeiro tem que colocar o acelerador porque senão depois vai ter que desmontar tudinho para colocar ele você faz isso aqui ó aonde fica o acelerador encostado aqui e aí com o acelerador você vai colocar esses dois parafusos na lateral direita então pessoal para não ficar muito extenso o vídeo dividir em quatro partes é um curso completo para você aprender a mexer com sua roçadeira né? então acessa agora na playlist o vídeo de número dois basta você ficar quietinho aí já vai vir o vídeo na sequência pode deixar que terminando um já vem o outro na sequência tá certo? curso completo para você aí da roçadeira siga todos